O Zinô, o Zinô, o Zinô, não me faz que a tadinha deste dia Não falo-me niente, não falo-me atenta, não falo-me O Zinô, o Zinô, o Zinô, o Zinô, o Zinô O Zinô, o Zinô. O Zinô, o Zinô, o Zinô. O Zinô, o Zinô, o Zinô, o Zinô. O Zinô, o Zinô. O Zinô. O Zinô, o Zinô. O Zinô. O Zinô, o Zinô. O Zinô. O Zinô. O Zinô, o Zinô. 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 O Zinô.